Alô Brasil! É o Raulzinho do Balança Paracatu! Oi, tudo bom? É isso aí gente! O programa Raulzinho de hoje apresenta o quadro de 0 a 10 com ele Zezinho do Violão! Filmos da Zezinho aí! Então Brasil, pra começar, vamos dar uma cornetada! Alô Terezinha! Alô! Eu sou a Placlarineta! Você, Julieta! Brasil, o quadro de 0 a 10! Zezinho, vamos perguntar pra você! Que nota você dá para o cantor Júlio César de 0 a 10? Ué, eu dou pra Júlio César um 7! Não é uma nota baixa não, é muito bom, é muito afinada, mas é por causa da quantidade de cantores com esse mesmo tipo de voz que tem atualmente. Então eu acho que nota 7 tá ótimo! Agora o programa Raulzinho pergunta pra ele! Que nota você dá para o cantor Gustavo Lima? Eu dou nota 9! Porque Gustavo Lima já conseguiu atingir um âmbito maior dentro do país e também é um cantor muito bom, eu acho que é um pouco diferenciado, muito bom, dou 9 pra ele! Vou perguntar agora pra ele, Zezinho do Violão Brasil! É o Raulzinho perguntando, os investimentos de milhões de reais para a Copa do Mundo! Que nota você dá, Zezinho, de 0 a 10? Eu dou nota 8 porque esse investimento aí, ele também vai trazer retorno! Só de ter que arrumar os aeroportos do país, todos os aeroportos, a parte de transporte, os estádios, e o Brasil já tá praticamente no primeiro mundo, então tem que ter a Copa do Mundo aqui, o investimento é vado, eu dou nota 8, tá muito boa essa nota! Mais uma pergunta para o Zezinho do Violão Brasil! Que nota você dá de 0 a 10 para... Xiii! Essa eu vou deixar pro final Brasil! Essa vai pro final, essa pergunta Brasil! Essa vai dar o que falar Brasil com o Zezinho do Violão! Xiii! Essa aqui sim! Vamos para mais uma pergunta! Que nota você dá para o cantor Roberto Carlos Brasil? De 0 a 10! De 0 a 10, nota 9, Roberto Carlos continua aí, embora quando ele faz os programas da Globo, ele não consegue escolher aquele repertório que é o quente dele mesmo, que é o bom, na nata dele, ele fica repetindo muito, emoções que é lá, mas é porque é do caso daquele público do Rio de Janeiro, então ele fica assim, mas Roberto Carlos continua e vai ser por muito tempo ainda o rei Roberto Carlos! O Raul perguntou, você não acertou, pega o seu banquinho, agora não! Mais uma pergunta para o Zezinho do Violão! Zezinho, que nota você dá de 0 a 10 para o sertanejo universitário Brasil? O sertanejo universitário, eu vou dar nota 7, porque tem muita gente de qualidade aí nesse meio, sabe? Entre eles você tem o Vitor Ilé, o Jorge Matheus, e tem uma turma aí que veio só para imitar os outros, mas os que estão puxando na frente mesmo, o sertanejo universitário é uma música de boa qualidade, e o que mais? Os jovens gostaram, tem que continuar! É isso aí Brasil! O Zezinho deu nota 7 para o sertanejo universitário! Agora Brasil, você vai conhecer agora que nota o Zezinho vai dar! De 0 a 10! Zezinho, qual nota você dá para o Amoreiras Esporte Clube? Bom, o Amoreiras atual, eu vou, pelo esforço do meu irmão, eu vou dar, eu teria que dar nota 10, né? Mas eu vou dar nota 8, porque o Amoreiras atual não é igual aquele que você viu ali no quadro, quando a gente jogava, queria o Amoreiras com jogadores aqui da cidade, sabe? Jogadores feitos aqui na cidade, igual na minha época, na minha época tinha ninguém de fora não, a gente é que mandava jogador daqui para fora para reforçar os times da região. E estamos aqui Brasil com o Zezinho do violão! Daqui a pouco a gente volta com mais de 0 a 10!